Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como é que é? É, eles estiveram conversando ontem lá em casa. Quer dizer que a Dinah contratou um detetive? É, ela pensa que é esperta, que eu não ouvi, mas eu ouvi tudinho. Não, não, não. Olá. Theo, aqui fala um amigo seu. O que é amigo dela? Eu só vou te dizer uma coisa. Toma cuidado. Tua mulher botou um detetive da tua cola. O que? Ele te segue dia e noite Tem cabelos mais ou menos castanhos Olhos claros Alto E te digo mais O nome dele É Aristides Ei minha gente, ela não tá entendendo, ela é inocente E o detetive? Hein? Vai lá, corre lá Chama o detetive Vai, talvez ele te faça entender Vai lá Eu explico pra você o que você quer Vai explicar o que? Tu não tem explicação pra me dar O que você vai explicar? Para de palhaçada Terrola, se alguém te procurou Inventou alguma coisa ao meu respeito, é uma infâmia E alguém, que infâmia Eu que fui lá atrás do sujeito Eu descobri o nome do canalho Aristides Morta Detetive particular Pra cima de mim, pra que isso? Teu Você que mentiu Mentirosa aqui é você Teu, pelo amor de Deus, eu tive que apelar Eu tive que fazer alguma coisa Não é que eu desconfie de você, meu amor Mas são essas mulheres que ficam atrás de você Ai, pra isso você bota um detetive particular Atrás de mim, pra me proteger Eu preciso de proteção pra quê, Diná? Pra assalto violência no Rio de Janeiro Aqui que eu tô Foi a bota d'água essa Por que que eu tenho esperança? Não, eu não disse isso Se ele a abandonou, a Diná vai ficar sozinha agora Ela não pode ficar só num momento desses Ela vai precisar do lado dela de alguém que a apoie De alguém que fique do lado dela Mais do que nunca, ela vai precisar de alguém que a ame Que a proteja Que a transforme numa mulher forte Que partilhe com ela o mesmo caminho Ela vai precisar de alguém que a adore Alberto, eu tenho plena convicção Que esse homem sou eu Você comentou com o seu pai a respeito disso, não foi? Foi, mãe Mas olha, ele me falou que não ia falar pra ninguém Mãe, eu juro, meu pai me prometeu que ele não ia abrir a boca Eu vou sair mais cedo Vou passar na casa da sua tia, Diná Se eu não chegar a tempo do jantar, você esquenta a sua comida e come, tá bem? Ai, mãe, ele me deu certeza Ele falou pra mim, não vou falar pra ninguém, filha Fica calma Minha filha, bota uma coisa na tua cabeça O que se passa aqui dentro Não diz respeito a ninguém Você fez muito mal Ponto 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 Ponto